O mel é conhecido. Clarinete! 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 Adorei! 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 Blá! 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 Sou um intelectual de esquerda. Pega lá para o senhor. Oi, mulher! Oi, mulher! Esta merda é a Sibélia, filho! O que eu estou fazendo? E a Sibélia? O que eu estou fazendo? O que é isso? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo isso! O que você está fazendo? Eu estou fazendo isso! A CIDADE NO BRASIL